Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública e é por isso que eu sinto essa alegria enorme apresentar esse programa já há muitos anos aqui na TVE, porque ele é um programa de utilidade pública feito por vocês. Vocês é que mandam as perguntas para cá e graças à equipe técnica da TVE nós estamos colocando no ar eu aqui e o meu convidado longe daqui. Está lá no outro bairro, está distante aqui de onde eu moro, eu moro aqui na Medianeira e ele está lá, longe daqui. Na realidade eu não vou dizer bem onde ele está, porque daqui a pouco as pessoas começam a aparecer. Bom, mas lembrando a vocês que as perguntas podem ser feitas através do seguinte endereço que eu vou dar para vocês e que vai ficar na tela. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, as perguntas chegam aqui sempre, pode ser também através do nosso WhatsApp, ou então vocês podem perguntar através de um vídeo. Mande um vídeo, pegue o telefone e coloque assim na horizontal e faça a pergunta, diga onde você mora, qual é o tema que você quer abordar e que você vai aparecer na televisão juntamente com a pergunta. Está bem? Então não perca essa chance de fazer a pergunta no computador. Esse programa pode ser assistido também na página da TVE, TVE ao vivo, no YouTube daqui uns dois dias. E se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito hoje, da pergunta que você fez, você liga amanhã às 8 e 15 da manhã, esse programa está no ar novamente, repetindo o programa de hoje. Está bem? Então para vocês? Muito obrigado. Então fico feliz da vida em fazer, em relembrar a todos vocês disso aí. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Daniel Escalona. Boa noite doutor Daniel, tudo bem? Boa noite Machado, boa noite telespectadores, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Sabe doutor Daniel que eu estive olhando as homenagens que nós recebemos aqui, os elogios, e quando eu fui olhar eu tinha mais de quatro páginas aqui só de elogios para o programa. Eu digo que eu vou começar a divulgar isso aí, porque afinal de contas é uma má vontade, parece uma má vontade com o telespectador que elogia o programa e a gente não fala nada. Por exemplo, a dona Silvana, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, senhores, nossos aplausos por esse programa, que muito ajuda a esclarecer diversas situações. Doutora Silvana, muito obrigado por tudo que a senhora disse, pelos elogios ao programa. É bom a gente ouvir um elogiozinho de vez em quando, não é doutor Daniel? Com certeza, né, Machado, com certeza, isso sempre é bom. A dona Silvana aí, ela merece o nosso carinho, esse é um programa voltado para a utilidade pública, é um programa de utilidade pública, e a gente faz o possível para esclarecer as dúvidas dos telespectadores, né, Machado. Às vezes a gente não consegue de bate e pronto solucionar, porque o programa, as perguntas entram ao vivo, não é? Mas, de um modo geral, a gente se esforça aqui, é o que nós temos a dar a esses queridos telespectadores. Tá bom, muito obrigado, doutor Daniel. Sempre atendendo, e o senhor pode ter certeza que as suas perguntas, as suas respostas, são de uma avalia muito grande a todos os nossos telespectadores. A primeira pergunta de hoje é do senhor Jefferson, aqui de Porto Alegre. Uma pergunta um pouco longa, mas eu vou ler. Gostaria de saber qual o procedimento a ser tomado quanto ao problema de vazamento do apartamento acima do meu, que vem acontecendo desde 2019. Assim que começou o problema, entrei em contato com a imobiliária, ele diz qual é a imobiliária aqui, por e-mail e várias vezes por telefone com a proprietária. Pois esse apartamento está alocado, o problema não foi solucionado. Em um determinado momento, de 2020, o vazamento era tanto, que começou a pingar do teto, me causando um grande problema, a ponto de eu e minha mãe, com 75 anos, termos de sair do apartamento. Esse lugar para onde tivemos que nos mudar em função do vazamento fica a 45 quilômetros do meu trabalho, acabando tendo grandes despesas com combustível e pedágio todos os dias para trabalhar. E o senhor Jefferson pergunta o seguinte, o que ele deve fazer, doutor Daniel? Bem, Machado. Evidentemente que ele está sofrendo um dano, e está sofrendo, tendo despesas por conta deste problema que não foi ele que causou. Então, assim, ele teria naturalmente, do ponto de vista jurídico, ele teria o direito de ação de indenização pelos danos materiais e também pelo dano moral que ele está sofrendo, em função desse problema. Então, se caberia a ele o direito de ação nesse caso. Mas veja, muitas vezes, Machado, tem uma dúvida sobre contra quem se deve entrar com a ação. Por quê? Um caso deste vazamento, que é oriundo da unidade superior, pode ser um problema do apartamento superior, e aí, portanto, a responsabilidade seria do proprietário deste apartamento, este seria o responsável por responder pelos prejuízos que ele estaria sofrendo. Agora, o problema pode ser também num vazamento numa coluna do edifício, por exemplo. E aí, neste caso, a responsabilidade não seria do proprietário do apartamento, mas sim do condomínio. Então, perceba a sutileza. O que nós recomendamos para ele num primeiro momento? Ao invés de ele ficar brigando com a imobiliária que loca o apartamento superior, que ele então busque uma solução através do síndico, porque o síndico tem poder para adentrar o apartamento superior, ou identificar onde é que é o vazamento. Se for no box, alguma questão de infiltração, alguma torneira com vazamento, algum cano quebrado, alguma coisa que seja da unidade do apartamento, a responsabilidade pelo conserto é do proprietário, não é? Deste apartamento. Agora, se o síndico, suponhamos que entre no apartamento e constate, não, poxa, esse vazamento é aqui na coluna do edifício. A responsabilidade, portanto, não seria deste proprietário da unidade, e sim do condomínio, responsabilidade pela qual o síndico responde. Então, o primeiro passo aí para o seu Jefferson é que ele busque um contato com o síndico do condomínio, porque este tem capacidade de identificar de quem é, de fato, a responsabilidade, se do próprio condomínio ou se do proprietário do apartamento superior. E sendo do proprietário, ele teria aí o direito, como eu disse, o direito de ação, ressarcimento das despesas que ele está tendo, se ficar comprovado, evidentemente, que ele não pode ocupar o apartamento, né? Hoje já existe um aparelhinho que o pessoal traz, eu tive um problema aqui em casa de vazamento, e coloca junto à parede e detecta de onde é que está saindo o vazamento de água, principalmente, né, doutor? É interessante esse equipamento, Machado. Eu tenho, eu tive um problema de vazamento este mês aqui na minha casa, e o técnico veio com este aparelho e detectou o local exato do vazamento. Não quebrou a parede, não quebrou... Ele localizou o ponto exato, ele fez um furo de não mais do que 10 centímetros e consertou o vazamento. Negócio impressionante. Então, tecnologia existe, né, para esse tipo de situação. Um pouquinho de boa vontade aí dos envolvidos, né, seja do dono do apartamento ou do próprio síndico, aí, se for o caso, né. A próxima pergunta é da dona Helena, ela mora aqui em Porto Alegre, doutor. Ela diz o seguinte, quero vender minha casa. Tenho escritura, mas tenho que fazer o habite-se. Tenho 77 anos. E ela quer saber como é que ela faz, doutora Daniel. Então, ela terá de procurar, preciso conhecer os detalhes da casa dessa senhora, mas, veja, ela terá de contratar um arquiteto, um engenheiro, que fará esses procedimentos de liberação junto ao município, junto à prefeitura. Para a liberação do habite, eles passam por vários departamentos, eles passam pela vistoria do DMAI, para saber se as instalações de água e esgoto estão de acordo com os regramentos, né, mas o profissional da área de engenharia, ele tem essa capacitação para fazer tramitar na prefeitura, né. Isso, estamos partindo dessa solução, o Machado, considerando que ela não tenha projeto aprovado da casa, né, porque se tiver o procedimento é um pouco mais simples, mas igual passa pela vistoria do DMAI, passa pela vistoria da prefeitura, para posteriormente ela obter o habite, né. Então, não é tão difícil assim, mas ela tem que providenciar, ela tem 76 anos, mas é relativamente fácil, né. Não, não é difícil, o profissional da área de engenharia soluciona isso para ela com bastante tranquilidade. A próxima pergunta, doutor Daniel, é da dona Berenice, que mora na cidade de Triunfo. É uma pergunta longa, mas eu, como faço sempre aqui, vou ler também. Moramos em um sítio e minha mãe, juntamente com os irmãos, vivem aqui desde crianças. Hoje minha mãe tem 63 anos, e esse sítio não pertence à minha mãe e seus irmãos. Mas, por morarem mais de 60 anos aqui, o falecido dono deixou meus avós construírem nesse sítio. Não temos escritura da casa, meu irmão construiu uma casa nesse mesmo sítio. Ele, infelizmente, veio a falecer e deixou um filho do primeiro casamento. E quando morreu, ele também deixou um filho de 10 meses e estava recentemente casado. um mês e quatro dias. Essa casa que meu irmão construiu, ele construiu juntamente com a minha mãe, pois ele sempre deixou claro que essa casa pertencia à minha mãe. Só que a viúva do meu irmão não quer sair da casa, sendo que a casa é da minha mãe. E a viúva recebe uma boa pensão, pois meu irmão era polícia militar. Além de receber a pensão, ele recebe o seguro de vida dele. E também ficou um terreno para ela. e os meus dois sobrinhos, quer dizer, o terreno ficou para ela e para os dois sobrinhos. Sendo que meu irmão comprou esse terreno justamente para construir a casa para que ele fosse morar. E essa casa ficaria para a minha mãe. Como essa situação fica? Ela quer saber, já que a viúva não quer sair da casa. E aí, doutor Daniel? Veja, Machado, nós temos aí uma sucessão bem definida, né? O falecido, o irmão dela, deixou esposa e filhos, não é? Então, nós temos bem definido a sucessão. Ela vai para os seus descendentes. Então, todos os bens adquiridos pelo irmão dela irão para a esposa e os filhos, certo? Portanto, a mãe, ela não teria nenhum direito a essa propriedade. A não ser que ele tenha deixado algum testamento dispondo isso. Olha, essa aquisição aqui foi em função do convívio por muitos anos aqui. Foi adquirido nesta condição. E eu gostaria que, se eu falecesse, fosse um imóvel, então, para a minha mãe. Se ele deixou isso testado, de alguma forma, documentado, ela terá o direito. Caso contrário, a mãe não terá direito. Nem a mãe, nem os irmãos. Quem terá direito à sucessão, aos bens do falecido, será a esposa e os filhos. Não a mãe, nem os irmãos. Doutor Daniel, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um breve do intervalo. Intervalo bem pequenininho. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou falando de direito imobiliário. E você pode fazer as perguntas sempre, para nós, através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp. Posso fazer em vídeo também. É só colocar o telefone na horizontal e perguntar. Se identificar, dizer de onde está falando e qual é o assunto que quer perguntar. Tudo isso a gente faz aqui para que vocês participem, porque esse é um programa de utilidade pública. Se você não entendeu bem as respostas, amanhã, às 8 e 15 da manhã, esse programa é reapresentado. Doutor Daniel Escalona, tenho aqui a pergunta do senhor Edenilson, que mora na cidade de Vacaria. O meu vizinho está fazendo uma casa colada na minha. E isso está provocando infiltrações na minha parede. Ele quer saber, o senhor Edenilson, o que fazer nesse caso, doutor Daniel? O primeiro passo é verificar se a obra está regular perante o município. Ele pode fazer aí uma denúncia à prefeitura, que fará a fiscalização para saber se a obra está devidamente aprovada, licenciada e executada dentro daquilo que foi aprovado. Agora, independente da aprovação ou não pelo município, todo o dano que ele sofrer em decorrência da execução dessa obra, ele é passível de indenização. Então, se realmente ele está sofrendo infiltrações, se ele passou a ter rachaduras, muitas vezes a obra danifica alguma coisa no terreno lindeiro, ele tem direito à indenização. A ação para isso é chamada de ação de dano inféctio, que é a ação que busca a interrupção da obra ou não, e o ressarcimento dos danos que ele estiver sofrendo. Então, ele tem direito de ação, tem direito à indenização pelos prejuízos que sofrer. O primeiro passo seria a denunciação dessa obra ao município, para saber se ele tem o projeto aprovado e está sendo executado dentro daquilo que foi aprovado. E não resolvido isso de forma satisfatória pela fiscalização do município, ele poderá ingressar em juízo com essa ação de dano inféctio, exigindo a reparação de todos os prejuízos que ele sofrer. A próxima pergunta vem da cidade de Osório, e lá quem reside, quem manda a pergunta, é o senhor Marcelo, que não é o doutor Marcelo, Armiglete Jesus, equipe do doutor Marcelo, bom, mora num bairro, bom, vamos deixar assim. Gostaria de saber se é possível escriturar um lote que só tem uma sessão de direito. Então, repetindo a pergunta, o senhor Marcelo, doutor Zanel, gostaria de saber se é possível escriturar um lote que só tem uma sessão de direito. Pode? Olha, Machado, se ele encontrar os transmitentes para a escritura e estes estiverem de acordo, não há nenhum impedimento, mas ele utilizar-se somente da sessão de direitos, ele não vai conseguir fazer o registro dessa propriedade. Primeiro, como o próprio nome diz, o instrumento de sessão de direitos é uma transferência de direitos e obrigações emergentes de uma contratação antecedente. então, ele deve ter para poder promover o registro junto ao registro de imóveis e aí ele faria só o registro, veja bem, só a verbação da promessa de compra e venda, não a escritura, não a transmissão da propriedade em definitivo, ele terá de ter esse contrato originário, o contrato que ensejou, que deu origem e que é o objeto da sessão de direitos. Somente com a sessão de direitos ele não poderá fazer essa regularização. Então, é importante que ele localize quem é o proprietário junto à matrícula do registro de imóveis e procure essa pessoa para que essa pessoa outorgue a escritura para ele. Se ele não for possível localizar essa pessoa e também ele não tiver como recuperar o contrato original que ensejou a sessão desses direitos, ele poderá entrar com uma ação de adjudicação com esta sessão, informando que ele não dispõe dos documentos anteriores, mas que ele é o legítimo proprietário, tanto é que ele foi cedido os direitos e obrigações e demonstrar que está na posse do imóvel, enfim, e requerer a adjudicação. Ele pode fazer isso, mas o caminho mais curto seria ele buscar no registro de imóveis quem é o atual proprietário do imóvel lá no registro e solicitar que essa pessoa outorgue a escritura diretamente a ele. Isso é a solução mais simples. Caso contrário, terá mesmo de se valer da ação de adjudicação. A próxima pergunta é aqui da cidade de Porto Alegre mesmo, quem nos manda é a Dona Virgínia. A Dona Virgínia conta o seguinte, fiz um contrato de locação por 24 meses. Agora, passados três meses que moro lá, o proprietário do apartamento quer que eu saia, pois considera o aluguel muito baixo. ela pergunta se ela é obrigada a sair, doutor Daniel. De forma alguma. De forma alguma. Veja, a estipulação do prazo de locação ela é livre, está previsto lá no artigo terceiro da lei de locações que as partes podem, de comum acordo, estabelecer o prazo para a locação. Mas o artigo quarto da mesma lei, da lei de locações, ele diz que o locador não poderá retomar o imóvel antes de expirado o prazo contratado. Portanto, se ela tem um contrato de dois anos, o locador terá de aguardar os dois anos para retomar. Existem as exceções previstas lá nos parágrafos e nos incisos do artigo quarenta e sete, que seria aquela questão de infração legal por mútuo acordo, extinção do contrato de trabalho, uso próprio do imóvel, nenhuma dessas situações é o caso narrado por ela. Ele está pedindo porque está insatisfeito, se arrependeu do valor da locação, enfim, por qualquer motivo. Isto não é motivo para ele rescindir o contrato. Ele terá de aguardar os dois anos que pactuou com ela para daí retomar o imóvel. É isso, é mais ou menos assim, eu vendi um carro para o doutor Daniel, ali aqui dizem, eu lendo, doutor Daniel, só me devolve o carro, porque o carro estava muito barato, vendi muito barato, não pode. Se já tiveram outorgado o recibo de transmissão, não tem o que fazer, né, Machado? Não tem o que fazer, é verdade. Vamos lá para a pergunta que chega da cidade de Canoas do senhor Renato. Ergui uma casa, na realidade, um sobrado, no terreno que pertence à minha mãe. Com o consentimento dela, tenho uma filha e quero deixar a casa para ela. Como faço para registrar, se é que posso, a casa no cartório de imóveis? Pode registrar, doutor? Não, Machado, infelizmente no caso dele, não. Veja, o que ocorre? Ele construiu em terreno alheio, né, e o Código Civil é muito claro nesse sentido, aquele que constrói e edifica em terreno alheio, perde em favor deste, todas as benfeitorias que realizou. Então, se ele construiu, se se constrói em terreno alheio, a tendência é que ele perca essa obra em favor da mãe. agora, veja, a mãe pode perfeitamente passar uma escritura de doação para a filha dele, se houver consenso, nada impede que isso seja feito. Claro que, se houver outros irmãos envolvidos, seria interessante que estes anuíssem essa operação, para evitar discussão futura. mas, ele registrar isso em nome próprio ou em nome da filha, isso não é possível. Que coisa séria, não é? A pessoa pensa que é dona, mas na realidade não é, não é? As coisas são mais complicadas do que parecem. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul e quem nos manda a pergunta é o senhor Ariosto. Eu moro numa casa separada, mas no mesmo terreno que a casa do meu pai, hoje viúvo da minha mãe. Ele está pensando em se casar novamente. Quero saber se ela terá direito a esse terreno e casa, porque eu tenho mais duas irmãs, uma mora com ele e outra mora numa casa própria. E daí, doutor Daniel, isso aqui até mais parece uma pergunta de direitos de família. Vamos lá. Bem, o senhor Ariosto pode ficar absolutamente tranquilo, ela não terá direito à propriedade. Então, Machado, é preciso esclarecer qual é a idade do pai do senhor Ariosto. Primeiro, porque a lei estabelece que a partir dos 70 anos, o regime de casamento deve ser o regime da separação total de bens. Então, portanto, mesmo que ele tenha mais de 70 anos, ela não terá direito em função do regime de casamento obrigatório. Se ele tiver menos de 60 anos, ela não terá direito igual a não ser, claro, que ele faça a escritura de doação, que ele também pode dispor em vida e fizer essa escritura de doação para ela. E, neste caso, ela passará a ter direito. Mas, via de regra, não. Simplesmente pelo casamento ela não terá direito. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e responder aos nossos telespectadores as perguntas que eles mandaram, porque esse aqui realmente é um programa de utilidade pública. Muito obrigado, doutor Daniel, volto sempre. Obrigado a vocês, uma boa noite. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, tchau, tchau.